Estamos vivendo um momento de pavor, de temor por conta da pandemia do Covid-19 que como você bem percebeu, chegou e chegou com tudo aqui no nosso país. E eu queria falar pra vocês que emocionalmente isso é muito perigoso, pois pode adoecer a gente se a gente não prestar atenção em alguns sinais de alarme que eu vou comentar aqui. Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista, e olha só, deve estar passando pela sua cabeça, com certeza, na minha também, muita insegurança. E se eu contrair essa infecção? E se eu perder meus pais ou alguém muito querido por conta dessa doença tão terrível? E se eu não conseguir exercer a minha profissão? E se eu não ganhar dinheiro? E se eu tiver que cancelar meu casamento, meu compromisso, meu evento? E se, e se, e se? São muitos questionamentos, muita coisinha aberta e muito medo, muito temor, muito receio. E com razão, porque medicamente a gente já viu que o que a gente está vivenciando é muito importante e você tem que seguir a risca todas as recomendações do Ministério da Saúde pra gente junto tentar contornar essa situação da melhor forma possível. Mas esse temor, essa sensação muito ruim que aflige a gente nesse instante pode fazer com que nosso cérebro adoeça. Olha só, existe uma área do cérebro, sistema límbico, que é uma área que controla as nossas emoções, nossos sentimentos, nosso comportamento através de substâncias químicas. E a gente bem sabe que o medo, o receio, o pavor, o temor conseguem muitas vezes descalibrar essa área química, gerando daí sim sintomas como ansiedade excessiva, estresse excessivo, irritabilidade, tristeza a maior parte do tempo, sem motivo, falta de vontade, de interesse, de prazer em coisas que antes você tinha muito interesse, perda de energia física, de disposição física pra fazer suas coisas, alteração de apetite pra mais ou pra menos, ou não conseguindo comer, ou comendo mais do que o seu normal, alterações de sono, insônia, dificuldade de dormir ou hipersonia, sonolência excessiva durante o dia. São todas alterações que podem vir como consequência dessa fase de pavor e de temor que a gente tá vivendo. E aqui vai um sinal de alerta, né? Se você perceber algum desses itens que eu vou comentar agora, vale ficar de olho, você pode tá entrando nesse processo. Se você tá com pensamentos obsessivos, né, intrusivos a todo instante sobre essa pandemia, ou seja, a todo momento vem o pensamento de temor sobre a contaminação, sobre a infecção, sobre o que pode acontecer, sobre isso ou sobre aquilo, ou seja, a todo momento você tá remoendo isso, isso é um sinal de alerta. Se a todo momento você tá buscando de forma incessante e incansável notícias sobre o assunto, então tá toda hora olhando o celular, toda hora nas redes sociais, toda hora procurando informação na TV, ou seja, você tá num looping ali de querer sempre saber, saber, saber mais, mas é sempre incessante, você nunca tá satisfeito, isso pode ser um sinal de alarme. E se você tá se sentindo muito apreensivo, muito atemorizado, sempre que você tem contato com alguma notícia, então você lê lá uma notícia sobre o Covid-19 e sente falta de ar, sente batedeira, sente tremor, sente suor, sente angústia, sente crise de aperto no peito, isso pode ser também um sinal de alarme que alguma coisa não tá bem. Outro ponto, se você tá preocupado de uma forma excessiva, né, uma forma desproporcional com a realidade em relação à higienização, tem que higienizar, lógico, mas assim, nossa, a cada 30 segundos eu passo álcool na mão, eu tô com medo da minha mesa estar contaminada, tô toda hora limpando ela, eu tô com medo do meu celular estar contaminado, tô toda hora limpando ele, eu tô com medo de chegar perto do meu parente, porque eu acho que ele pode estar, então assim, uma nóia, né, uma coisa desproporcional com a realidade. Lembrar que sim, temos que tomar cuidado, lavar as mãos, passar álcool, evitar o contato íntimo, beijinho, aperto de mão, abraçar tudo isso, mas se você tá compulsivamente toda hora pensando nisso, e repetidamente, sem nexo algum, tá no se limpando, isso pode ser um sinal de alarme também. E muito bem, né, compreensível, o momento de insegurança e de pavor que a gente vive, né, seria estranho quem não tivesse, de uma forma agora, racional, passando por isso, mas me preocupa se isso passar de um limite saudável e começar a trazer prejuízo pra sua vida. Então, fica de olho pra procurar uma ajuda médica, no caso de você perceber alguma dessas alterações. E em relação à solidão, é outro tema que também vai incomodar muito nesse instante, né, a quarentena leva a gente a se sentir só, né, a gente perde muito da nossa rede social, e a sensação também de vulnerabilidade, de indefesa, né, de não poder fazer nada a respeito, de ter que ficar preso, literalmente, dentro de casa, é uma sensação bem ruim, bem desagradável. Que dicas que eu dou pra vocês tentarem contornar isso? Tenta, né, poxa, fazer uma coisa que tá pendente, uma tarefa que tá pendente, uma coisa que você sempre quis fazer e nunca teve tempo, aproveita esse momento pra isso. Invista muito em lazer, em hobbies. Então, poxa, vai ver lá maratonas de série, leia livros que faz tempo que você gostaria de ler, jogue jogos com suas familiares, né, com quem tá ali dentro do seu domicílio. Abuse e use da tecnologia, né, eu brinco que o vírus não passa pelo celular, então pode fazer videoconferência, videoligação, chamadas pra todos os seus amigos, pra matar a saudade deles, dá até pra fazer um encontro por videoconferência, como se tivesse numa, num happy hour ali no bar, e todo mundo se falando ali pelas vídeos. Então, abuse e use da tecnologia pra você não se sentir só, e aproveite esse instante, pra investir em lazer, entretenimento, e pra fazer pendências, coisas que você sempre quis fazer, e que não pôde fazer até então, por conta da agenda maluca, dos seus compromissos de trabalho. E vamos pensar positivo, pra gente conseguir passar o mais rápido possível, da melhor forma possível, por essa crise que tanto tá assombrando a gente. Tá? Isso que eu desejo muito pro país, é isso que eu desejo muito pra você, que tá me assistindo aqui agora. Então, vamos manter a calma, tente ser realista, se informe dos fatos, mas cuidado com as fake news, as falsas notícias, né? Sugeriria, se você tá naquele comportamento repetitivo, de toda hora procurar informação, foque numa só, pega um jornal que você gosta, seu jornal preferido, ou pega lá, o seu noticiário da TV preferido, e se foque nele, porque se você começar a ler tudo que tá por aí, a gente perde realmente, o senso de gravidade, né? Tem muita informação flutuando por aí, nas redes sociais, e muita coisa que é totalmente insensata, que é inverídica, né? Então, toma cuidado com isso. E tomara que em breve a gente esteja aí voltando a nossa vida normal, né? A nossa rotina normal, e volte todo mundo a trabalhar, e se Deus quiser, vai dar tudo certo pro nosso país. Então, era essa a mensagem que eu queria passar com vocês, cuidado com a saúde do seu cérebro, e aí, ah, uma dica final de bônus, hein? Não pare atividade física, não pode ir na academia, não pode ter contato com o seu personal, mas continue fazendo atividade física na sua casa, vale tudo, pular corda no jardim, uma esteira dentro da sala, correr em volta da casa, vale tudo, né? Flexões no chão da sala, enfim, mas não abandone a sua atividade física, porque a atividade física ajuda na harmonia da química do cérebro, e é uma das coisas importantes que vai te manter mentalmente saudável nesse período de isolamento, de confinamento. Então, faça atividade física...